Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é os citoplasmas e as organelas citoplasmáticas. O citoplasma. O citoplasma corresponde à porção da célula que fica entre a membrana nuclear e a membrana plasmática nas células eucariontes. Já nas procariontes é toda a região delimitada pela membrana plasmática. E dentro do citoplasma nós temos o hialoplasma. O hialoplasma na parte mais interna da célula vai constituir o endoplasma, no qual o citossol de aspecto mais fluido e de aspecto viscoso do ectoplasma localiza-se na porção mais externa do hialoplasma. O hialoplasma na parte mais interna da célula vai constituir o endoplasma ou citossol de aspecto mais fluido que o ectoplasma ou citogel de aspecto mais viscoso, localizado na porção mais externa do hialoplasma. As mudanças do estado gel, que é citogel, e hialoplasma para o estado sol, que é o citossol e vice-versa, são responsáveis pela formação de pseudópodos, que em algumas células correspondem a pequenas expansões do hialoplasma, que alicina na locomoção de algumas células ou na captura de nutrientes. No hialoplasma das células eucariontes também se encontram numerosos filamentos proteicos, que constituem uma enorme rede de sustentação para a célula, formando uma espécie de arcabouço celular que mantém a forma e também auxilia na movimentação da célula, o chamado citoesqueleto, como se fosse o próprio esqueleto da célula. Isso tudo no hialoplasma. Então vamos agora ver as organelas citoplasmáticas? Afinal, o que são organelas citoplasmáticas? São componentes celulares muito pequenos e localizados no citoplasma. As organelas apresentam vários formatos, como esferas, sacos achatados, tubos, além de outros que podem ser muitos complexos. São estruturas delimitadas por membrana e no seu interior acontecem milhares de reações para a realização da respiração celular, digestão intracelular, síntese de compostos, secreção de substâncias, entre várias outras funções. Então a gente tem aqui as organelas celulares. E as principais organelas celulares que nós vamos estudar vai ser o retículo endoplasmático, os ribossomos, os complexos, o complexo guginiense, lisossomos, mitocôndria, os plastos também vai ser uma das que nós vamos estudar. Além deles, a gente vai estudar o vaculo e o núcleo. Então essas são as principais organelas citoplasmáticas. E nós vamos ver uma por uma. O retículo endoplasmático, ele tem por função transportar e armazenar substâncias, sintetizar esteroides e demais lipídios para a célula, além de participar da síntese de proteínas, aumentar a superfície intracelular. Os ribossomos já possuem função de sintetizar as proteínas celulares e o complexo de Golgi possui por função secreção celular, armazenamento de substâncias, síntese de polissacarídeos, formação de acrossomos nos espermatozoides, formação dos lisossomos primários. E os lisossomos têm por função de digestão intracelular. As mitocôndrias têm por função produção de energia pelo processo de respiração celular anaeróbia. E os plastos têm por função realizar as fotossínteses e estão presentes apenas nas células vegetais. O vacúolo está presente também dentro da célula vegetal e ele serve para reservar água e sais minerais. O núcleo, ele tem por função guardar todo o material genético da célula. Então, essas são as principais organelas citoplasmáticas. Conforme a gente consegue observar nesse esquema da célula aqui. Então, a gente consegue observar todas as organelas ploplasmáticas. E devemos lembrar que, diferente das células procariontes, que contêm um único compartimento intracelular envolvido pela membrana plasmática, as células eucariontes, conforme as que a gente está vendo, é subdividida de formas elaboradas em diferentes compartimentos funcionais, envolvidos por membranas, com exceção dos ribossomos e centríodos. Cada compartimento ou organela contém o seu próprio conjunto de enzimas e outras moléculas que realizam funções específicas na estrutura celular. Para podermos compreender as células eucariontes, a gente precisa conhecer as organelas que fazem parte da sua composição. E por isso que eu citei as organelas celulares que nós vamos estudar e quais são as suas principais funções. Então, vamos para a nossa próxima aula. Vou te esperar lá, onde nós vamos falar de todas as organelas celulares, uma a uma. Então, obrigado por assistir essa aula. Estou te esperando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá! Um beijo no coração e até lá!